Boa rapaziada, boa pra nós primeiramente aí, certo? Como vocês viram no vídeo anterior, mano? Tô atrás de uma motinha pra me trampar, tá ligado? E deixa eu falar pra vocês Que motos vocês acham que eu comprei? Vou deixar vocês na decisão Comprei uma moto sem motor Esquece, meu, esquece, esquece É, e as devem ser que, rapaziada, eu vou tá indo lá agora buscar o motor, vocês vão acompanhar comigo E eu quero ver se vocês vão adivinhar que moto que é só pelo motor, tá? Quero ver, eu quero ver Mano, essa motinha não vai fazer história, rapaziada Vocês vão ver o antes e o depois que eu vou fazer dela Me aguarde, me aguarde Vocês vão ver, eu vou ver se progresso pra nós, rapaziada Aconteceu um desacerto aí, mas fé no pai que vai dar certo Tô indo lá no centro agora buscar o motozão Quero que vocês me acompanhem, vem com nós Vamos meter marcha lá Aí vou gravando eu decorrer aí Se vocês adivinham que moto que é, entendeu? Mano, deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, só agradeço a você aí, mano, que me acompanha Mano, você que me acompanha aqui Não me acompanha no Insta, tá perdendo a parte de conteúdo lá, mano Mano, eu se juntei com cinco meiotas esses dias Gravei uns videão-chave lá pro canal, mano Ou pro canal, lá pro Insta Oxe, uns videão pedrada mesmo Nós até mandamos uns graus de lado sincronizado Vários bagulho da hora Posto vários stories lá, mano Quando eu vou pro Rodoanel, quando eu vou pros lugares Mano, segue lá, rapaziada Daquela fortalecida lá Vou deixar aqui, ó Só entrou lá, seguiu, já era Mas é a mesma fita Manda uma mensagem Vou estar respondendo da melhor forma Direto, eu passo meu WhatsApp lá pro pessoal O pessoal também me acompanha no WhatsApp Manda uma mensagem lá, entendeu? E é nós, rapaziada Tamo junto, mano Ficou com Deus Eu acompanho o videão Será que moto que eu peguei, hein? Será que moto que eu comprei, hein? Não sei não Vai acompanhar aí, rapaziada Não sei, mano Vou deixar uma dica aqui Ela é verde Ela é verde, tá? É verde Já imagina Já vai falando aqui O que vocês querem que eu vou fazer nela, mano Vai fazer uns bagulho da hora, rapaziada Vamos fazer uns projetinhos pra ela aqui no canal, certo? E é isso, mano Tamo juntos O ano está começando Tô meio um pouco desfocado do YouTube Mas vamos meter marcha aí, entendeu? Da melhor forma Porque eu nasci pra fazer isso, mano Vamos fazer vídeo Vamos meditar E vocês também Aparentemente, pelo que eu vejo Vocês também gostam dos meus vídeos Da hora, mano Da hora Cê é louco, satisfação E é isso, rapaziada Vou estar tacando marcha aí Sem muita enrolação Já enrolando demais Tamo junto Acompanha o vídeo, ó É, rapaziada Peguei um motor aqui Motor não já tem Falta só a moto Fala aí Você acha que é motor de que, Kiko? Tá, Kiko Não, eu acho que é da meiota Será outra meiota, rapaziada? Será que vai vir outra meiota aí, mano? Espero Espero Ó, cara de meiota, hein? Então, 1.200 Ó, grandão dos lados Vai acompanhando aí Vai acompanhando Vai tentando acertar que motor De que moto que é Ainda acho que é da meiota Mas tá suave Vamos tacar a marcha É isso Tchau, obrigado E o carro ficou aberto Aí você vem aqui e a meiota Primeira Rapaziada, mano Aparecendo aqui no meio do vídeo Pra falar que o celular Falou de gravar Eu Mosquei da minha parte De gravar por música lá Trocando ideia com vocês no carro Mas é isso, mano Peguei lá, tá ligado? O motor Como vocês viram Quero que vocês adivinhem Que moto que é Não sei não Certe aí Certe aí que moto que é E detalhe Quem vai colocar o nome dela Vai ser um inscrito do canal, tá? Já troquei as ideias com ele Tá vendo o nome E Próximo videão Já vai ser a moto E vou trazer o menor também Pra gravar esse vídeo Com nós, rapaziada Ele que vai escolher, mano Ele que vai escolher Ele que vai escolher O nome pra motoca E seguinte, mano Mano Cai logo no 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 Mentir pras pessoas Falei como que eu caí Nesse vídeo Eu vou falar a verdade Como que eu caí, rapaziada Tô com um pezão Parecendo um balão Vou mostrar pra vocês aqui agora Dá atenção Olha pra isso, velho Não tem muita diferença não Porque já é gordo Já meio sapriula Mas tá inchado, rapaziada Tá inchado, mano Tá inchado e tá doendo, tá ligado? Uma página te perguntando Como foi que aconteceu isso Com o seu pé? Pá Vou explicar já que agora Nós emendando nesse vídeo Pra esse vídeo não ficar tão pequeno Aí eu falei Ele lascou Aí nós tava conseguindo Inchar ainda, mano Ele Oxe, nós tava como? Tacando 160 que eu tava Tava com a XR Aí tinha uma subidona, mano Falei, mano Vai, taca Nós tacando Na hora de subir O Panaca não consegue subir Com a XR Que inchando Falei, cara Fiquei bravo, mano Falei, mano Isso é maior burro Não é XR Nisso, rapaziada Que eu peguei a XRE Eu ia fazer a volta Pra começar a guinchar ele Tá ligado? Só que nisso, mano Todo grauzeiro Faz isso Já fui mandar logo um zerinho Quando eu mandei o zerinho Consegui ainda Quase fechando uma Quando eu ia de novo Pra fechar o segundo Apertei o freio Cadê o freio, primo? O freio foi embora, doido Não tinha o freio não Mano, vocês falam Caralho, como é que você vai dar grau Em uma moto Se não ver o freio? Sabe por quê? Porque o moleque que tava com a moto O moleque é louco da cabeça O moleque tava mandando os graus Sem freio Só que não mandava os cortes Tá ligado? Mandava os graus Falei, ah, mano Tá com o freio Esquece, mano Esquece Não mandar o grau Foi triste, rapaziada Coloquei o pé no chão Tá ligado? O pé torceu Já não aguentei Já caiu Quando eu caí no chão A moto veio Pum Caiu no meu pé Rapaziada Pense em uma dor, velho Pense em uma dor Quando eu cheguei em casa Falei, meu Deus Vou morrer sozinho aqui Bagulho sinistro, mano Mas aí deu bom Tamo aqui Tem uns dias já assim Andando assim Esquece, esquece Paulinho tá lá O pé tá tranquilo Tá inchado Mas nós tamo aí Tamo aí E é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Agora, nesse exato momento Tô indo lá já Pra ver se essa motinha sai hoje Nós já vai gravar uns videão E é isso mesmo Eu quero ver quem acerta Que moto que é, hein, mano Eu quero ver Deixa nos comentários aí É isso mesmo Fica com Deus Tamo junto Se inscreve no canal E tamo junto, seu Júnior Tamo junto Obrigado por me acompanhar Não tem me abandonado ainda E é nóis, viu Vai ter Vai ter uns grauzinhos aí Diferenciados aí, rapaziada Vai ter uns grauzinhos diferenciados aí Tô pensando em uns conteúdos de vídeo Tá ligado? O Igor já vai encostar hoje Pra nós gravar uns videão Vamos voltar naquele foco de sempre Tá com os problemas aí, mano Não tá conseguindo pensar direito Nos YouTube, tá ligado? Mas vamos voltar aí Daquele jeito, rapaziada Na milhão, mano Na milhão Ninguém vai pegar nós em 2021 Fimeza É nóis Obrigado por me acompanhar mais uma vez Tamo junto Deixa um salve aí nos comentários Vou estar respondendo vocês Fimeza Me segue no meu Instagram lá Vou estar dando atenção também E é isso Tamo junto, rapaziada Poxa abraço Realizei meu sonho, hein Meu sonho era dar grau com a minha na garupa Foi triste, rapaziada O bagulho, mano Meu Deus, grausão, chave, mano Chave mesmo Postei lá no Instagram, hein E dá uma atenção Vai lá Vai lá, rapaziada Entra lá Comenta lá nesse vídeo Fala Ei, Paulinho, é o seu sonho Parabéns Meu Instagram tá aqui, mano Lá eu sempre Todo dia Todo dia A gente tá atuando lá Tô atuando naquele Instagram lá E é isso Tamo junto, rapaziada